Sou um poeta inspirado, sempre desacreditado Porém sou muito esforçado, e os pelas vão ser aspirado Me passar vai ser muito embaçado, beatrap eu sou embaçado Meu sistema é impermeável Não adianta, mano, sabe que o seu defeito é pedir para mim Começar a bailar bem do mesmo jeito Não adianta, sabe que vai ser assim Ô Bia, eu vou te ensinar a fazer frio Eu sei que você não tem competência Pra bater de frente comigo, você só fica de aparência Mas fecha a cara, mano, aqui é o efeito Quando eu rimo, sua aparência fica feio, é certo MD que tá rimando, pra pisar nesse inseto Mano, sabe eu tô insano, pra acabar contigo aliado Fazendo o fechamento, como fosse o punho cerrado Mas cê tem que me entender, ô MC Que vou bater em você, e daqui você não sai Mas cê tem que entender, aqui nesse free É porque eu sou filho de Ogur, nunca filho de Odin Então sou bem mais forte que cê pensa Meu mano, faça outra parada, ô repensa Seu plano, pois pra ganhar de mim vai ser muito mais que difícil Os dois, o último verso é pra matar que essa mina ou o mano Não importa a sua família, mano, tá ligado que eu rimo de norte a sul Você filho de anjo, mano, vai tomar no cu Hoje cê apanha mais com a padeirinha do ônibus Mas eu tô bem, a bateria Eu sigo, mano, mostrando toda minha energia Sabe por quê, meu mano? Eu tô amém? Manda olhar pro céu, bia, infinito é além Você buzz light, sempre vem pra latir Morder que é bom, meu mano, cê nunca mordeu nesse fim Se acha bom, tá ligado? Calma, mano, não precisa gritar Os amigos dele tá pro seu lado Mas tudo bem, eu mando improvisado Eu tô seguindo a meta e essa aí é o meu legado Eu não encostei em você, mas se encostar, o que que dá? Mano, quero te falar, eu vim pra te matar Eu não tô te atacando, tudo bem, eu vou além Pra quem atacar você, cê se mata igual o Gontem Mas tudo bem, eu mando, olhando pra você Eu tô te matando, bicho tá pegando Ficou rindo, olhando pra você, é intriga Me chama de Chica, mano, só sobra da sua vida Cê não entendeu, é quem para a batida Não é notada, a notada é sua Último dia de vida, que é hoje Cê não entendeu, você se foi Olhando pra você, acabou eu e você E depois, sabe por que a sua rima É anotada igual o Chinegão Olhando pra você, acabou hoje a manhã Cê tem o olho de Chinegão, então você não sabe Olhando pra você, Bia, tipo dente de sabre Cê não entende, é tipo obra cadabra Acabando com você, hoje a Bia Virou sua mágoa Mas tudo bem, eu virei sua mágoa além Você e eu em si, mas nunca te mandou bem Você é meu amigo, siga improvisando Olhando pra você, a Bia já tá te matando É Caixa Preta, desculpa, dei o que espanar O único da Caixa Preta que nunca soube rimar Eu acho engraçado dessa mina parte Vou acabar contigo inspirado em Bonaparte Pois é o meu amigo, mas sabe no detalhe Engraça do que o do olho cê falou na roda de freestyle Mas aí não adianta, se lamenta, se ausenta MD hoje te aposenta Sabe por que cê não passa de mim? É porque esse não é meu último dia Esse é o seu fim Mano, sei que você disse Que esse é o meu último dia E que anotaram Mas mano, esses aí que falaram Mano, vai lá e pergunta Quantos tentaram me matar E não conseguiram? Isso aqui é rap de verdade E eu escrevo e papiros Esse é seu último suspiro Exceto que eu vou te amassar Fraco igual suspiro Cê tem que me entender Cê tem que até saber Que não é qualquer um na sua frente a MD Mas cê tem que saber também E é sem segredo Não é só o MD É o seu pior pesadelo Barulho pra batalha Vai que vai Como ninguém gritou terceiro Eu vou perguntar Quem terminou foi a minha esquerda MD Quem acha que MD É merecedor de pra próxima fase Faz barulho Quem diferentemente acha Que deu B à minha direita Faz barulho Demorou Gratidão computado Jogado Um voto pra terceiro round Outro voto pra MD Deus M12 na próxima fase É nóis Uma salva de palmas pra Bia e família